Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cicero Sauro, hoje a gente vai falar sobre o Brasileirão que acabou hoje né, e que o Flamengo sagrou-se campeão, nada mais justo, o time foi realmente o melhor da competição do começo ao fim, principalmente na mudança do Abel Braga para o Jorge Jesus, Jesus implantou uma filosofia ofensiva, muita pressão e cobrando muito dos jogadores né, mas jogadores que ele sabia que podiam render, e que não estavam rendendo tudo que poderiam, principalmente Arrascaeta, Bruno Henrique e alguns outros né, sem falar nas boas contratações que fez, é claro que a gente vai estar falando aqui de um time que tem muita condição né, para isso, assim como o Palmeiras também tem, hoje em dia até a gente vê o desequilíbrio da pontuação, o Flamengo fez 90 pontos e logo abaixo o Santos e o Palmeiras tiveram pontuações também de times campeões, o Santos até acredito que seja uma coisa um pouco diferente, o Santos foi um bom trabalho do São Paoli, que também fez contratações boas e teve também alguns jogadores de base que encaixaram legal, só que ali eu vejo mais como o trabalho do São Paoli, porque o Santos tem elencos parecidos ou até pior do que Inter, do que São Paulo, alguns outros times ficaram bem abaixo, então ali para mim o Santos realmente foi uma surpresa fazer uma pontuação daquela, já o Palmeiras fez uma pontuação de campeão, tem elenco absurdo, assim como o Flamengo né, acho que de repente em questão de elenco até um pouco mais forte do que o do Flamengo, o Flamengo tem alguns pontos, acho que na defesa não tem reservas tão bons como o Palmeiras tem ou laterais, mas o campeonato ficou um pouco desequilibrado e vem ficando nos últimos anos e vai piorar isso ainda, na minha opinião, porque o Flamengo tem um orçamento absurdo, o Flamengo na hora que o Bandeira pegou e ajeitou a casa, o presidente Bandeira, o Flamengo é uma máquina de ganhar dinheiro, porque enche estádio, é a maior torcida do mundo, tem uma estrutura boa, só não tem um estádio, mas tem uma estrutura boa, até porque os times do Rio não precisam de estádio, tem Maracanães, tem que pagar aluguel para jogar com certeza, mas vale a pena naquele caso, porque realmente enche, no caso do Flamengo. Então, e o Palmeiras que fez uma sociedade, tem um investidor muito forte e consegue fazer o time render, o estádio ficou muito bom também, esse novo estádio e gera muito lucro mas o Flamengo foi campeão discutível, jogou muita bola do meio para frente, principalmente a zaga que eu não considero o Rodrigo Caio um zagueiro tão bom, mas ele acabou rendendo muito bem ao lado do Pablo Mari e juntamente com os laterais, os laterais mesmo, o Rafinha e o Felipe Luiz acertaram o time, era o que faltava mesmo, o Rodinei, um lateral que sobe descontroladamente e abandona, também tem o René que é um lateral nota 7, bom jogador, mais ponto, nada de especial. E também o Gerson, o Gerson no meio de campo no Flamengo foi uma loucura, até o Arão conseguiu jogar bem com o Gerson ali junto, porque o Arão também é que nem o Rodinei, sobe que nem louco, às vezes se abandona, mas com o Gerson junto, o Gerson fez realmente equilibrar aquele meio de campo. Se o Coelho já tivesse ficado os times seriam ainda melhores, talvez tivesse sido campeão da Libertadores com mais facilidade e até, não acredito no brasileiro, porque realmente o Flamengo sobrou, não precisou de ninguém mais no time para sobrar no brasileiro. O Santos foi a grande surpresa, ter feito tanto ponto, chego tão longe, foi um ótimo trabalho mesmo do Sampaoli, que é um técnico sensacional e também teve destaques individuais. De hoje que a gente sabe que o Carlos Sánchez é um craque mesmo, só que é um jogador que já é um pouco mais veterano. O jogador veterano, às vezes o veterano não rende tão bem todo o campeonato, vai render alguns pontos, vai ter que ser poupado aqui e ali. Mas a defesa acertou ali com o Gustavo Henrique, o Lucas Veríssimo e boas laterais, a gente já conhecia o Vítor Ferraz, o Jorge, que é um excelente lateral, foi uma baita contratação. E com aqueles dois pontos que são sensacionais, o Soteudo e o Marinho, quem não queria ter dois pontos daquele? Até acho que o Marinho foi muito mal aproveitado no Grêmio, poderia ter sido aproveitado bem melhor. É um jogador que quando traz para a perna esquerda é fatal, ele é muito rápido, habilidoso. O time do Santos encaixou muito bem, porque é um jogador que parte para cima, e o Santos tem essa filosofia. E ele e o Soteudo ali arrebentaram mesmo nessas pontas. O Palmeiras me revolta, na verdade, porque o Palmeiras fez uma pontuação excelente, uma pontuação realmente de campeão, e a torcida está achando horrível, está chamando o jogador de pipoqueiro, estava quebrando estádio naquele dia, contra o Flamengo, que quebrar estádio é uma coisa realmente ridícula. Eu que torço para o Avaí, imagina se hoje a gente caiu para a segunda divisão. Fizesse o que fez o Cruzeiro, quebrar o estádio, a gente já é um time pobre. E mesmo que não fosse, é inadmissível, o torcedor tem que ir lá para apenas apoiar. Claro que ele pode protestar, protesta, grita, time sem vergonha, sei lá, mas com motivos para isso, não que nem o Palmeiras, que fez uma pontuação de campeão, foi bem no campeonato, só não ganhou, mas que a torcida está cobrando coisa sem sentido, na verdade. A torcida fez uma coisa ridícula, aquele dia contra o Flamengo, quando estava quebrando as coisas e tudo. Perdeu para o Flamengo, porque o Flamengo realmente sobrou, um time que não vai ter, de repente, um desse nível no Brasileirão, se tiver, vai demorar muito para aparecer. Foi realmente uma coisa estratosférica o que aconteceu com esse Flamengo. Então, a torcida tem que aceitar que nem sempre vai ganhar tudo, nem sempre é o melhor. No quarto lugar, tivemos o Grêmio, que assim como o Atlético Paranense, que foi o quinto lugar, foram times que pensaram em outra competição e não no Brasileirão. O único time que conseguiu jogar no mesmo nível todas as competições foi o Flamengo, mas a gente vê agora no final como estão quebrados os jogadores, né? Mas o Flamengo é uma coisa que, como eu falei, é uma coisa estratosférica, não dá para entender, não dá para estudar o estilo do Flamengo, realmente é acima da média, assim, total. Mas o Grêmio e o Atlético Paranense fizeram um baita campeonato, tendo em vista que eles apostaram as fichas em outras competições. O Grêmio apostou na Libertadores, como é de costume os times brasileiros fazerem, né? E o Atlético Paranense na Copa do Brasil. Tanto o Grêmio como o Atlético Paranense tivessem apostado suas fichas no Brasileiro desde o começo, talvez o campeonato tivesse sido um pouco mais equilibrado nessa parte de cima. Alguns pontos eles teriam ganho desses times que ficaram entre os três primeiros lugares, né? O São Paulo, na minha opinião, fez um bom campeonato. Eu acho que o São Paulo lançou muitos meninos, né? E é natural que você não tenha regularidade. Os garotos não conseguem ter tanta regularidade, né? Então, chegaram agora aí no elenco principal, estão ali às vezes com umas estrelas que ali é Daniel Alves, que é ídolo e agora tá jogando junto, é colega de trabalho. A defesa do São Paulo, pra mim, foi realmente acima da média, porque eu não vejo os jogadores da defesa do São Paulo como jogadores tão bons, assim. A Arboleda é meio louco, assim, às vezes faz umas coisas que ninguém entende. O Bruno Alves é um pouco mais regular, mas também não é um craque. Atrás de direitos, o Juan Fran é um jogador que tem que ter um pouco mais de paciência, é um jogador mais velho, que tá vindo de um outro campeonato, né? De um outro lugar, mesmo, né? A Europa sendo um nível acima, muito acima, tem diferença, né? O campeonato, às vezes aqui a velocidade é um pouco maior também. E ele é um jogador que já tem uma certa idade e já tava mostrando isso nos últimos anos ali no campeonato espanhol, na Liga dos Campeões, né? O Daniel Alves tá jogando um pouco mais pra frente e esse Igor Vinícius é um bom garoto também. A lateral esquerda a gente sabe que tem dono, o Reinaldo realmente fez um campeonato fantástico, acho que foi o melhor lateral esquerdo do campeonato. É um jogador que acelera o ritmo quando precisa, que bate bem na bola, bola parada realmente ele faz a diferença. E é bem decisivo, né? É um jogador bem importante pro São Paulo, acabou virando até um dos queridinhos da torcida, né? O sétimo colocado, o Internacional, é um time que eu esperava um pouco mais. Eu acho que o Inter tem um elenco legal, realmente bom, que tem um ataque também bem perigoso, assim, né? Um ataque que é muito criativo, com aqueles pontos rápidos, o Nico também queria bastante chance, abre e chuta muito bem. E o Guerreiro é um finalizador que acho que não tem ninguém ainda igual ele aqui na América. Então, eu acho que o Inter poderia mais, poderia bem mais. Só que o Inter investiu primeiro na Libertadores e acabou caindo justamente com o Flamengo. E olha que o Inter fez uma frente legal com o Flamengo na Libertadores, pois conseguiu chegar na final da Copa do Brasil e perdeu para o Atlético Paranense. Depois dessas duas derrotas, a torcida e também os jogadores desanimaram bastante, deu pra notar isso mesmo, principalmente os jogadores. Os jogadores, em alguns jogos, pareciam bem desanimados, né? Justamente por alguma frustração, o fato de ter chegado muito perto e não ter conseguido, né? Mas o maior erro do Inter pra mim foi ter demitido o Daniel Helm. Ele tava fazendo um trabalho muito bom mesmo. Nos últimos anos aí, tava levantando o time, fazendo um estilo de jogo que já tava seguindo todas as temporadas, sem falar que tava realmente fazendo um trabalho bem bom ali, né? E conseguiu chegar até finais e semifinais de competições. Então, eu não entendi mesmo porquê, só porque o time caiu de rendimento logo após uma eliminação, mas isso é completamente natural, como eu falei. E eu acho que ele teria como reabilitar esses jogadores. Ele conhecia muito bem o elenco, ele poderia reabilitar os jogadores e o Inter ter ficado em uma posição melhor. Como essa mudança de técnico aí, o time ficou mais perdido ainda e acho que acabou prejudicando bastante. E eu, se fosse algum dirigente do Inter, contrataria ele novamente pra começar agora a temporada. E, de repente, ele também agora teve umas férias, deu pra dar uma relaxada, vai voltar com todo o gás aí, né? O oitavo colocado, o Corinthians, foi um time que foi muito instável nesse ano, né? Ganhou partidas incríveis, assim, que ninguém imaginava que fossem ganhar e também perdeu partidas, empatou partidas ridículas, assim. Mas o Corinthians também não tava com um time tão preparado pra isso. Eu acho que o Corinthians tá montando um time, daqui a alguns anos vai ter um time melhorzinho, né? O Corinthians tava com problemas financeiros também, mas conseguiu lançar alguns moleques, deu certo, como o Pedrinho, né? Provavelmente vai fazer muito dinheiro com ele e mais alguns. Mas o Corinthians, eu tenho certeza que no próximo temporada vai vir bem mais forte, até porque contratou um técnico sensacional, que é o Thiago Nunes, né? Do Atlético Paranaense, é um cara que tem expertise boa, com certeza vai trazer alguns reforços pontuais aí e o Corinthians vai até, inclusive, provavelmente mudar o seu estilo de jogo. Nos últimos anos jogou naquele estilo Tite, aquele estilo mais defensivo e seguiu isso com o Carilli, seguiu isso com os técnicos que vieram nesse meio tempo, né? O Carilli também bom técnico, mas acho que desgastou bastante ali, né? Os meninos até teve algumas trocas farpas, trocaram umas farpas ali, né? Ele e o elenco, mas é uma coisa natural. Com certeza no futuro, se ele voltar pro Corinthians, vai ser muito bem recepcionado pelos jogadores da torcida. Mas eu, como eu falei, o Thiago Nunes tem a chance, eu tenho certeza, na verdade, que ele vai fazer um baita trabalho no ano que vem, o Corinthians já vai largar bem no começo do ano e vai brigar por coisas maiores no ano que vem, na minha opinião. No plano colocado, Fortaleza, a gente também tá falando de outro trabalho sensacional que o Rogério Ceni tá fazendo já desde o ano passado, desde que ele chegou lá com o título da Série B. Ele manteve boa parte do elenco e o que ele perdeu, ele conseguiu repor com jogadores até melhores, né? E ainda também contou com sorte. Paulão dá certo. Paulão é um jogador que tava meio esquecido, é um jogador completamente maluco, que uma hora faz gol de bicicleta, outra hora ele faz gol de bicicleta contra, sei lá, ele faz umas loucuras que ninguém entende. Mas é um bom jogador, já é veterano, mas é bom jogador. Mas o que a gente tem que destacar no Fortaleza é realmente o trabalho do Rogério Ceni, sensacional. A gente percebeu isso exatamente na época que o Rogério saiu, né? O Rogério saiu e o Fortaleza caiu bastante de produção. Quando o Rogério voltou, ele voltou ganhando tudo. Tanto é que o Fortaleza tava os últimos jogos todos sem perder, ele tava com uma série boa invicta, né? Então, eu acho que o Rogério se encontrou no Fortaleza e acho que ele deve seguir mais um tempo ali, fazer um trabalho bom. O Fortaleza quase chegou na Libertadores, pra você ter ideia. Quatro pontos do Internacional que pegou a pré-Libertadores. Você vê, é um trabalho sensacional mesmo. Então, eu acho que o Fortaleza pode... tem tudo pra ficar alguns anos na série A. E a gente sabe o quanto tá difícil, tá cada vez mais difícil pros times pequenos. Eu que sou havaiano, que sai muito bem. Tá cada vez mais difícil pros times pequenos conseguirem se manter na série A, porque a discrepância de receitas é absurda, né? Enquanto o Flamengo e o Corinthians ganham milhões e milhões lá na gota de TV, outros times como os nossos, pequenos aí, Havaí, Fortaleza, Chapecoense, Figueirense, todo mundo que sobe. Agora que subiu aí o América, né? O Atlético Goianiense também já conhece, também estão na mesma situação da Havaí, vivem subindo e descendo, principalmente o América. Sabe o quanto é difícil ficar na série A. Então, o Fortaleza, eu acho que fez um planejamento legal e vai conseguir ficar um tempo aí. Pelo menos uns 3, 4 anos, eu acredito que ele vai se manter bem, assim, né? E mesmo que caia depois, cai bem, entendeu? O cara que consegue se manter um tempo na série A e fazer um pezinho de meia, porque a receita é bem maior, né? Chega na série B e consegue montar times melhores. Isso se não fizer bobeira e não gastar, né? Porque tem time que gasta pra caramba, depois fica pobre lá e cai pra série C e D, como a gente teve aqui já no estado alguns, como o Criciúma e Joinville, né? Que, infelizmente, estão numa situação bem ruim. Inclusive, e até o Figueirense, que tá numa situação ainda pior, só que o Figueirense levou muita sorte que conseguiu segurar esse ano e não cair. Porque se cair esse ano, com a crise que tava lá, ele tava muito difícil. E ia ser muito difícil levantar. Porque a série C, a gente pensa, ah, é a série C, mas a série C é muito complicada pra você vencer. Você faz viagens longas. Tem muito time nordestino e do norte, mas principalmente os nordestinos que enchem estádios e é muito difícil jogar lá. Temperatura alta também. E, realmente, é uma pressão grande que a torcida faz. Os times lá são muito fortes. Aqui, a nossa torcida é bem mais fria, entendeu? E esses times já têm uma experiência maior de série C do que os times catarinenses. Fora o Criciúma, que já foi campeão algumas vezes. O Aguaí foi uma vez, mas a gente não tem tanta experiência quanto os times do centro-oeste pra cima. Eles são muito experientes na série C. E tenho certeza que o Criciúma, por exemplo, que caiu agora, vai ter muita dificuldade pra subir. O décimo colocado, o Goiás, teve uma arrancada no final incrível. Porque a gente sempre pensa que os nossos times têm que começar... Eu digo os times pequenos, né? Pequenos entre aspas, né? Mas é pequenos comparado a Flamengo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Eles têm que começar muito bem porque o que acontece? Esses times grandes, eles ficam jogando com o time reserva, às vezes, no começo do campeonato porque eles estão visando o Libertadores ou o Copa do Brasil ou outras competições ou estão realmente se poupando, né? Ou então também tem essa muita troca de técnico, foi mal no estadual, começa mal o brasileiro e depois vai melhorando. Então a tendência é que esses times melhores na competição, porque eles têm mais elenco. E já os times menores têm que dar uma arrancada boa, fazer um pezinho de meia, como a gente diz, fazer tipo 25 pontos no primeiro turno. Você sabe que com mais uns 15, você pode escapar. Tanto é que ele provou isso nesse campeonato, principalmente quando ele tá ficando mais desequilibrado e vai ser mais desequilibrado aqui pra frente. O Ceará se livrou do rebaixamento com apenas 39 pontos, foi inédito, né? O Cruzeiro caiu com 36, foi o time que fez mais pontos no nosso rebaixamento. É muito baixo a pontuação. Então se o time começasse e fizesse 25 pontos, vamos dizer o Havaí, que não fez nem 20 no campeonato, fez 20 no campeonato, né? Mas digamos que tivesse feito 25 no primeiro turno, seria muito fácil fazer 15 e depois se manter, entendeu? Então o Goiás surpreendeu porque deu uma arrancada muito grande no segundo turno, né? No primeiro turno ele tava brigando pra não cair. Teve essa, pra mim, revelação no campeonato, foi atacante, o Mikael, ele é muito bom jogador, tem drible curto de salão, rápido, bate bem na bola, é realmente um jogador bem acima do comum, provavelmente vai ser vendido ou pra time grande aqui do país mesmo, ou pra fora direto, como foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique era da base do Goiás também, não sei se ele era da base, mas ele se destacou no Goiás bem novinho e foi direto pro Wolfsburg, se não me engano. Lá no Wolfsburg também não deu muito certo, mas é um jogador que evoluiu muito e que o o Mikael talvez tenha começado até melhor que o Bruno Henrique, né? Vamos esperar pra ver aí, cautela. E mesmo assim, os medalhões que o Goiás tinha, como o Rafael Vaz e o Rafael Moura, quem diria o Rafael Moura, com praticamente 40 anos ali, até meio acima do peso, fazendo gol pra caramba, sabe? O jogador que tava desempregado esses dias, eu fiquei realmente puto que o Havaí nunca tentou contratar um cara desse que tava desempregado e contratou o Brenner, que era a reserva do Goiás, né? Mas isso é papo pra daqui a pouco chegar na hora do Havaí, que eu já tô revoltado, mas vamos falar depois, né? Então o Goiás tá de parabéns, foi também um bom trabalho. O décimo primeiro foi o Bahia, que deu exatamente aquilo que eu falei, dos times menores, tem que começar bem, porque a tendência é que caia no segundo turno de rendimento. Mas o Bahia fez, e o Bahia fez exatamente isso, né? O Bahia começou muito bem e depois caiu bastante. O Bahia tem um time bom, eu achei que o Bahia poderia ter ido até mais longe. Eu achei que o Bahia ia até brigar pela Copa Libertadores, uma vaga na Copa Libertadores, mas acabou que caiu depois de rendimento, muito porque alguns jogadores que eram os principais que começaram voando o campeonato, caíram. O Miro Paraíba tava sendo o melhor lateral direito, comentado em vários lugares aí, e ele realmente é uma lateral muito boa, eu gosto muito dele jogando já no meu time. O Gilberto, um atacante muito bom também, tava fazendo gol de tudo que a gente não teve no começo, depois deu uma caída, agora no final voltou a fazer uns golzinhos, mas é um cara muito bom. Tem outros atacantes bons ali também, o Elber, aquele Arthur, que vai pro Valmeiras agora, e também tem o trabalho do Roger Machado, que é muito bom técnico, né? É um técnico que, por exemplo, eu acho que se estivesse no Cruzeiro, o time teria rendido melhor, né? Mas o Bahia também conseguiu se manter, é importante, mas eu acho que o Bahia pode mais nesse nível de campeonato que a gente tem. O Vasco acabou com a mesma pontuação do Bahia, quase até brigou, uma época ali tava pensando em brigar pelos jogadores, o Vasco surpreendeu porque começou muito mal, ele começou pior do que o Havaí, né? Eu acho que o Havaí até conseguiu empate lá, foi o primeiro ponto do Vasco, se eu não me engano, foi uma coisa bem assim, que o Vasco começou muito mal, perdeu tipo as 4, 5 primeiras partidas, tá? Até pior do que o Havaí, pra você ter ideia. E, é, parecia que não tinha jeito aquele time ali. O Valentim tava bem no começo do ano, depois caiu, e quem veio tava fazendo um peço de trabalho. Aí o que eles pensaram? Trazer o Luxemburgo. Quando eu falei, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, Luxemburgo, cara, Luxemburgo é... Meu Deus, já era o Luxemburgo. Cara, o Luxemburgo voltou com uma metodologia diferente, sabe? O Luxemburgo tinha muito de ele ser estrela do time, né? Quando a gente tinha, é, alguns... Alguma época ali, ele rodou por times grandes, e não deu certo. Até o Cruzeiro, teve mais alguns aí, né? Digo, mais recente, na época que ele foi campeão com o Cruzeiro lá. E ele acabou não dando certo, mas é porque é o jeito dele de ser a estrela. Depois que ele voltou do Real Madrid, ele tava muito estrela e tal, seleção brasileira, e acabou não dando certo, né? Teve conflito de egos ali com os jogadores, provavelmente. E agora, cara, o Luxemburgo me surpreendeu mesmo. Humildade absurda, parece outra pessoa, assim. Realmente, uma evolução do Luxemburgo muito legal. É legal resgatar alguns técnicos, assim, que eram estrelas, tipo... A gente sabe que o Muricy não pode mais trabalhar por problemas de saúde, né? Mas seria legal também o Muricy de volta, o Luxemburgo de volta, o Joel Santana de volta. Essas pessoas, assim, que foram... que brilharam no passado, né? E o Luxemburgo, achei que fez uma campanha excelente do Vasco, assim... O time que o Vasco tem era time realmente pra brigar com o rebaixamento. É até muito pior do que o Cruzeiro, né? Mas o... me surpreendeu realmente, positivamente, o Luxemburgo. E ele que salvou esse Vasco. Ele conseguiu realmente resgatar aí, trazer a torcida junto e o time render. O Atlético Mineiro, o décimo terceiro colocado, foi uma decepção, porque o Atlético tem no elenco um time fortíssimo, né? Se você parar pra pensar de Vitor, no gol, zagueiros que nem o Everton. Tudo bem que tá um pouco já veterano, mas é um baita zagueiro que tava jogando no Flamengo até o ano passado, jogando bem. Tem bons laterais, o Guga, que era do Havaí. Uma revelação já há algum tempo e vem jogando bem, só não rendeu esse ano. O Fábio Santos já é um jogador experiente, né? Meio de campo também, um bom meio de campo, com o Casares, Otero, baita jogadores, né? O Casares mesmo teve uma época que sumiu, que tava errando tudo nos jogos, mas voltou a jogar bem. É um jogador muito bem, agora no final o Atlético conseguiu dar uma reagida, porque quase chegou a brigar pra não cair. E o ataque que não rendeu, né? O Alejandro começou bem o ano, nossa, a revelação tá estourando. O moleque sumiu, infelizmente. Mas, tomara que ele se reabilite, porque no começo do ano eu vi alguns jogos dele, ele é realmente bom. O Giovani também some às vezes do jogo, mas ele é um bom jogador. Então o Atlético, na verdade, foi uma decepção. Porque pra mim o Atlético tinha time pra brigar pra estar ali com o pessoal do Libertadores ali. Pelo menos com o Inter e com o São Paulo ali, ele poderia estar brigando facilmente. O 14º e 15º colocado, o Fluminense e o Botafogo, tem semelhanças, né? O que acontece? São dois times do Rio que estão com problemas financeiros. Principalmente o Fluminense, depois que a Unimed saiu. O Fluminense ficou muito dependente da Unimed, ao meu ver. O Fluminense ficou bem perdido. A sorte do Fluminense, sorte não, porque realmente também é trabalho, né? É que tem uma base muito boa, revela muitos jogadores, né? Todo ano revela muitos jogadores, jogadores que já entram no time já brilhando, assim. Como foi esse ano, muitos deles aí, teve o Marcos Paulo, teve o João Pedro, teve o Nino. Alguns jogadores muito bons, assim, que já tem passagens por seleção já e tudo, né? De base. Então o Fluminense tem essa revelação de jogadores na sua filosofia que salva ele todo ano. Mas é um time que tem que, infelizmente, se acostumar com essa rotina, né? Tanto o Botafogo como o Fluminense. Eles vão, agora, daqui pra frente, ter que fazer um pezinho de meio, economizar bastante. E investir na molecada mesmo, porque o dinheiro tá curto ali. A estrutura deles não é uma estrutura tão boa como é com os times que são do mesmo tamanho deles, né? Então, o 14º, 15º colocação pra esses times não é uma coisa, não é uma novidade, né? Eles vão brigar quase todo ano pra não cair. Um ou outro ano vão conseguir montar algum time e vão, de repente, conseguir se restabelecer financeiramente, né? Fazer algumas vendas e tal, de atletas da base. Mas é uma realidade um pouco diferente do que a gente tinha. O Fluminense com a Unimed mesmo era uma máquina. E é como o Palmeiras hoje, né? Que tem também um investidor. E é cobrado por isso também. E o Fluminense era cobrado quando tinha Unimed. Agora a torcida, pelo menos, tá entendendo isso também. E tá apoiando o time mesmo nas horas ruins, né? O 16º colocado, o Ceará, foi, tipo, escapar com 38, 9 pontos, cara. Não dá pra acreditar. É o desequilíbrio que eu falo do campeonato. Que daqui pra frente vai ser até pior, na minha opinião. Então, vai realmente, os times que tem investidor, os times que são mais ricos, vão cada vez mais superar. Até que não mude esse negócio de cotas aí, de televisão, vai ficar desse jeito, né? A gente tem exemplos lá nos Estados Unidos que as cotas são divididas, né? E as coisas funcionam no campeonato equilibrado, tem muito mais graça. Agora, por exemplo, times que nem a gente aí, a Bahia e Ceará, a companhia, pegar Flamengo, pegar Palmeiras, vai ser porrada sempre. Vai ser sem graça, tipo, isso aí me revolta, realmente. Porque poderia ser diferente, né? Acho que os caras nem precisam de tudo isso e são muito mais. A gente, ah, tem mais torcida, chama mais gente pra audiência. Mas, porra, enquanto monopolizar a transmissão, ser só de uma emissora, é complicado mesmo, né? Eu teria que realmente conseguir, Fox, ESPN e companhia, conseguir tirar isso da Globo pra dividir, na verdade. A Globo tem a parte dela, a ESPN também tem. Uma época a Band tinha, mas a Band só tinha que passar, tipo, o que passava na Globo, só que era o mesmo jogo. É claro que a qualidade da Globo é superior da Band, o pessoal vinha na Globo. Então, não deu certo pra Band. A SBT também já fez isso, já outros canais fizeram isso. Então, a gente tinha que conseguir dividir, né? Tinha que ser um pouco diferente isso pra poder melhorar essa cota de TV pros times, na minha opinião. E o Ceará conseguiu escapar com 39 pontos. Não tem muito o que falar sobre isso, né? O Ceará não fez um bom campeonato. Teve só uma época ali que ganhou algumas seguidas, mas depois começou a perder tudo de novo. Aí contratou a Dilso Batista. Óbvio que não deu certo, porque a Dilso Batista é um ex-treinador, né? É um treinador muito fraco, na minha opinião. Vamos pegar aqui, ó. O Ceará, nos últimos cinco jogos, esses jogos decisivos, ele não ganhou nenhum. Ele fez três pontos de empate, perdeu duas. A sorte dele é que o Cruzeiro, nos últimos cinco jogos, perdeu os cinco. O Cruzeiro, realmente, é ridículo. Então, o Ceará levou muita sorte, né? Nesse campeonato. E conseguiu escapar. Levou sorte da incompetência dos outros times que ficaram abaixo dele. Que foram, realmente, muita incompetência. Porque dava pra ter melhorado bastante, né? O Cruzeiro começou o ano arrebentando. Arrebentando. Eu lembro que o Cruzeiro, eu acho que a primeira derrota dele, no ano, foi, tipo, no começo do Brasileirão ali. Nem sei se foi no começo, foi, tipo, lá na... Quase em maio, junho, ali foi a primeira derrota do Cruzeiro. E tava arrebentando. O problema do Cruzeiro é o seguinte. Tá com muitos problemas administrativos, né? Na diretoria, teve corrupção, teve um monte de rolo que aconteceu. E mereceu cair, mereceu cair. Justamente por essas coisas aí, eu acho que merece cair. Assim como eu também acho que não é porque é rival do meu time, eu quero todos os times catarinense bem. Mas o Figueirenense merecia cair. Toda a incompetência que teve esse ano, toda a escolhambação que teve lá dentro, o W.O. e o caos. E também levou sorte, conseguiu escapar com pontuação baixíssima na Série B. E o Cruzeiro foi a mesma coisa, mereceu muito cair. Só que o Cruzeiro começou muito bem o ano. E porém, investiu em outras Copas, como a gente já sabe, né? O Cruzeiro começou bem em Libertadores, foi eliminado por River, que foi vice-campeão. E tá muito bem há anos já. E nos pênaltis ainda. Pra você ver como o Cruzeiro estava bem no começo do ano. E depois foi eliminado a Copa do Brasil também, se eu não me engano, na semifinal. Pro Flamengo, acho. Então, é um time que estava numa batida muito boa. O problema do Cruzeiro é um elenco que estava cheio de gente vaidosa ali, né? Tinha alguns manda-chuvas ali no time. E acho que deu algum problema com o técnico e tal. Eu sei que deu problema com o Mano. Depois com o Rogério Sene, todo mundo sabe, né? Que deu problema. Com o Abel eu já não sei, mas o time não dá certo com o Abel, porque tá feio meu negócio. Porque o Abel é um paizão de jogador, assim, um dos melhores treinadores, na minha opinião. E depois os caras contrataram o Adilson Batista pra resolver isso. O Adilson Batista é um péssimo treinador, na minha opinião. Eu acho ele realmente horrível. Eu não vejo nada nele. O esquema de jogo é ruim. Nunca vi o Adilson Batista. O Adilson Batista fez uma campanha boa no Figueirense. Uma época lá, porque o time era bom. Tinha Cícero, tinha Soares, tinha Schwenk na época. Era um time bom. E depois ele também fez uma boa campanha, acho, no Cruzeiro, que também tinha uma máquina. É muito fácil tocar times fortes, né? Eu quero ver tocar times ruins. O Cruzeiro também tinha um problema que eram muitos jogadores com a idade avançada. Eu contei aqui agora, foram 12 jogadores acima de 30 anos. No meio de campo, o meu está recheado deles. Acho que tem o Ariel Cabral com 32, Thiago Neves com 34, Robinho com 32, Rodriguinho com 31, Henrique com 34. Aí, chegando à frente, tem o Fred, que tem 36. O goleiro, tudo bem. O Fábio tem 39, mas ainda está num ritmo bom. O Reserva e o Rafael tem 30, a zaga. Temos Egídio e Edilson. Dois laterais. Laterais com 33 anos. Os dois já não aguentam muita coisa. O Léo ainda tem 31. Eu ainda acho que está rendendo legal, tanto ele como o Dedé. Então, é muito jogador velho num time só. É claro que os jogadores rendem muito bem no começo do ano, mas o campeonato brasileiro, na verdade, as competições no Brasil são realmente desgastantes demais porque a gente tem aqueles estaduais gigantes que tem 20 rodadas, mais final, mais não sei o que. Totalmente necessário. Eu sou a favor de que não tenham mais estaduais. Mas a gente entende a cultura que tem já, a tradição, os estaduais. A gente realmente quer ser campeão estadual. Tem aquele ego para ser o melhor do estado. E é uma tradição. Não tem como fugir disso. Então, não dá para simplesmente acabar. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, o campeonato estadual, cara, faz que nem a Copa do Brasil, faz mata-mata, sabe? Pega ali, ou então faz grupo, que nem a Copa do Mundo. Vamos pegar o Catarinense aqui como exemplo, tá? Tem 10 times do Catarinense. Faz dois grupos de cinco, todos se enfrentam. Dois primeiros de cada grupo fazem esse final. Acabou, o cara tem, ó, quatro, seis, seis rodadas. E para que ter quase 30, sei lá, 25 rodadas? Um campeonato desse tem 20 rodadas, mas o Paulista mesmo é uma liga. É gigante, sabe? Acaba com os jogadores de mais idade. E o Cruzeiro passou por esse problema. Ele teve esse ano inteiro aí uma porrada de partida, participou de tudo que é competição. E os jogadores estavam no bagaço, sem falar dos problemas internos e externos do elenco ali e da diretoria. Então, é um time que ganhou sete partidas. Um time que não conseguiu ganhar do Havaí, não conseguiu ganhar do CSA, não conseguiu ganhar, acho que, da Chapecoense também. Tipo, é óbvio que tem que cair um time desse. Não adianta. O Fluminense até realmente também não ganhou desses times pequenos. Não ganhou do Havaí, não ganhou do CSA também, eu acho. O CSA acho que ganhou uma. Mas não ganhou do Havaí, por exemplo. E só que o Fluminense, contra os grandes, ele cresceu muito. Ele ganhou muitas partidas de times grandes, né? E times cariocas também. Então, por isso, fez ele se livrar. Agora o Cruzeiro continuou, teve uma... Seguiu essa má fase com o Brasileirão inteiro. E quando achou que ia se recuperar, estava com o elenco bem desgastado, com problemas e caiu. O que é feio mesmo é o seguinte. É a torcida do Cruzeiro pegar agora e quebrar tudo. O que é que, cara, eu não entendo. Quebrar estádio vai só dar prejuízo para o time. O time vai perder a mão de campo. Tudo bem que não perde tantos, porque infelizmente o CJD dá seis jogos de punição. Aí, infelizmente, tem esses recursos que conseguem, né? Essas liminárias. E daí o time cumpriu metade da pena e já está liberado. Então, né? Pra que ter punição se o cara pega seis jogos e depois de três pode entrar com os recursos lá e conseguir jogar. Então, não tem nem por que ter punição. Mas aí ainda dá problemas de... O time já está com problemas financeiros. Vai lá, quebra estádio. Vai ter que pagar multa. Vai ter que pagar o conserto do Mineirão. De um monte de coisa que quebrou lá, sabe? O cara, eu vi nas imagens, o cara pegava a cadeira, quebrava lá no segundo andar, lá no terceiro andar e jogava lá embaixo. Tipo, se tem alguém lá embaixo, foda-se, sabe? Se der na cabeça de um, foda-se. Os caras não estão nem aí. Bande maluco, cara. Só está prejudicando o próprio time, a própria torcida e é ridículo, sabe? O Havaí caiu ridiculamente. Todo ano cai, todo ano sobe e a gente não quebra nada no estádio, né? Então, nesse sentido, você tem muito o que aprender com os times pequenos. O CSA e o Chapecoense também tinham elencos fracos. Eu acho até que o CSA fez uma campanha melhor do que eu esperava. Eu não sou muito fã do trabalho do Argel, mas eu tenho que reconhecer que ele fez um baita trabalho ali. Ele resgatou ali a vontade naqueles jogadores do CSA. Tanto é que o CSA teve uma fase boa aí. O Apodi jogou como leão aí. Destaque realmente desse time. Não parava de correr. Jogou muita bola, jogou em tudo que é posição. Mas o Argel ainda conseguiu fazer com que o CSA tivesse uma esperança aí, né? E ainda brigou nesse final aí, as últimas duas rodadas que ele caiu. Mas assim como a Chapecoense também não tinha um elenco bom, tanto é que perdeu o Catarinense para o Alvaí, que também não é um elenco horrível. E a Chapecoense também com problemas financeiros, o que é estranho, porque a Chapecoense estava sendo muito bem administrada, né? Na época eu lembro que era o único time que não tinha dívida, não tinha nenhum problema financeiro, mas agora está com problema financeiro, né? Tem também aquele rolo todo ainda do pessoal do acidente do voo lá, né? Da Colômbia, que as famílias ainda reclamam muito, que não receberam as partes deles e cobra a Chapecoense, né? Então a Chapecoense tem uns problemas, vai ter que administrar bem, mas é um time que tem uma estrutura boa, que tem totais condições de subir ano que vem. Bem tranquilamente, sim. Acho que até mais condições do que o Havaí, assim. O Havaí financeiramente está bem, mas acho que a Chapecoense ainda tem mais condições estruturais assim para subir ano que vem. Então a bola para frente agora, o CSA, é um time que subiu agora, então é natural que caia. O que não é natural é o que eu vou falar agora, o Havaí. Eu vou falar não só como torcedor, mas como também uma pessoa que está avaliando a situação. O Havaí está todo ano subindo e descendo. Então é natural que um time como o CSA, que sobe a primeira vez, que caia. Ele está chegando a primeira vez na Série A, entendeu? O Havaí está subindo e descendo todo ano. Nos últimos dois anos o Havaí subiu e também fez a mesma coisa. Manteve praticamente o time da Série B e contratou um reforço do mesmo nível da Série B. Até aí beleza, o primeiro ano na Série A faz um pezinho e meio e se conseguir ficar, o outro ano dá uma investida melhor. Mas o Havaí já devia ter aprendido, né? A diretoria do Havaí e quem contrata ali deveria ter aprendido já com os erros do passado e ter conseguido fazer um time, pelo menos, competisse. O Havaí nem competiu. O Havaí caiu muito antes. O Havaí não fez... O cara fez 20 pontos. É ridículo. Ridículo. Não teve briga para não cair. Ele já caiu. Ele já começou a cair rebaixado. Não teve nenhuma briga. O fato de ser campeão estadual foi ainda pior porque enganou um pouco, sabe? O time era ruim, a gente via que era ruim, mas que por nível do estadual estava razoável. Aí contratou alguns destaques do estadual e alguns reservas de outro time. Porra, cara, Matheus Matias, Brenner, não dá. Não dá para contratar cara que é reserva do Ceará, reserva do Goiás, reserva de time que está brigando para cair. Se você contrata o titular do time lá que está brigando para cair, que é teu rival, beleza, você está tirando um cara que é bom dele de contratar para o teu time. O cara titular lá, o cara joga alguma coisa. Agora, porra, o cara que não joga lá, o cara não joga no Ceará, não joga no Goiás, não vai jogar aqui também? Não vai jogar aqui também. É o mesmo nível. Foi ridículo. Por exemplo, eu preferia muito mais que o Havaí tivesse contratado, por exemplo, não sei qual é o salário desses jogadores, mas vamos dizer que o Havaí está pagando 20 mil para o Brenner e 20 mil para o Matheus, sabe? Que foram os atacantes que o Havaí contratou. Por que que não contratou um atacante de 50 mil ou 40 mil que realmente fizesse gol? Vou citar um exemplo. Eu não sei também valores. Eu acho que até bem mais, mas vou citar um exemplo. O Maxi Lopes saiu do Vasco lá, que você desentendeu lá. É um jogador que estava no mercado, estava aqui no Brasil, estava gostando de jogar aqui. Poderiam ter investido num jogador assim, mais caro, mas que resolvesse, do que alguns refugios que é só para encher o elenco. Ah, estou com 10 atacantes aqui. Tá, e daí nenhum faz gol. Sabe? Fio ter dois só e os dois fazerem gol. Então, acho que o problema do Havaí foram as contratações bem ruins, bem... Ah, cara, não tenho palavras para dizer. Contratações foram ridículas mesmo. E a manutenção de times na Série B. O Havaí está sempre procurando manter jogadores que foram bem na Série B. Só que, assim, a Série B para a Série A é uma diferença realmente gritante aqui no Brasil. Da Série C para a Série B, a diferença não é tão grande, mas da Série B para a Série A, a diferença é gigantesca. Então, não vai achar que você foi campeão da Série B ou que subiu da Série B para a Série A que você vai manter aquele time e vai se dar bem na Série A. Vai tomar porrada, vai tomar porrada. Então, eu acho que o Havaí deveria ter aprendido já com isso, ver todo ano sobe, todo ano cai. Eu acho que ano que vem a gente vai subir de novo. Tenho fé nisso. O trabalho da presidência é muito bom. Eu acho que o presidente do Havaí, o Batistote, um excelente presidente, está fazendo um ótimo trabalho, principalmente financeiramente, o Havaí vai andar bem. E acho que a gente sobe ano que vem de novo. E até, infelizmente, o Cruzeiro caiu. Até está torcendo para o Ceará cair, porque o Cruzeiro, infelizmente, a gente tem quase certeza que o Cruzeiro vai subir. Absoluto. Certeza que vai subir. Porque tem condições de sobra para isso. Mas o... E provavelmente vai ser campeão. Então, eu levava a fé que o Havaí, ano que vem, ia fazer um time muito bom para ser campeão da Série B. Até porque o planejamento começou cedo, já que largaram a Série A, logo que o Valentim saiu. Então, infelizmente, acho que campeão, não sei se vai ser, mas a gente nunca sabe. Mas eu tenho quase certeza que vamos subir de novo. Agora, espero que na próxima vez a gente consiga fazer um time melhor, não manter jogadores do nível da Série B na Série A, que, já sabe, vai tomar porrada, né? Então é isso, pessoal. Espero que gostem dos meus comentários. Desculpa os desabafos aí, mas é que o futebol realmente às vezes me irrita algumas coisas que são óbvias e não são feitas ou que são injustas, né? E... Vou comentar mais vezes aí sobre o futebol, principalmente sobre o futebol aqui da região de Santa Catarina. Espero que tenham gostado aí. Curtam, compartilhem. Um abraço.